Com relação ao último lance do jogo, na visão de algumas pessoas do Goiás, a bola antes de bater no braço do Rafael Gava, bateu na barriga dele, na região das costelas. Então, reclamação geral do pessoal do Goiás, alegando que o gol do Rildo foi mal anulado. Eu mantenho a minha posição da ponta. Na hora que o nosso Rodrigo Souza me chamou, para mim foi braço, a bola foi no braço direto, na mão direta do Gava, dá para mim gol bem anulado. E eu mantenho a minha posição com relação a esse lance, mas repito, o Goiás ou parte do Goiás reclama, alegam que a bola antes de bater no braço do Gava, teria batido na barriga, na região das costelas do atleta Alviverde. E aí, Tônio, o Goiás agora voltará a atuar pela Série B daqui a oito dias. Na segunda-feira, subsequente à próxima, no estádio Aile Pinheiro, o Goiás recebe o Santos, né? O Goiás, na sequência da Série B, vai realizar dois jogos em casa, dois jogos no estádio Aile Pinheiro, compromisso contra o Santos e depois encara o rival Vila Nova. O Ney colocou muito bem, Goiás não se aproxima do G4 da Série B. E aí, Tônio, o Goiás ainda tem mais dez jogos até o final da Série B. E naquela projeção dos 64 pontos, para garantir o acesso à Série A, não depender de ninguém na questão matemática, nos 64 pontos, então nos dez jogos, o Goiás terá que fazer nove vitórias. Dez jogos, nove vitórias até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Voz de Ouro, após a sua mensagem, irei trazer um convidado aqui no Goiás. Tá legal, essa é a grande jogada, oferecimento bazar. É do professor Alcides Eurodísel, frutos de Goiás Auto, peças Brasil, peças para tratores, a Camargo tem. Peças para motores diesel do seu caminhão e da sua picape, a Camargo tem. É o seu distribuidor autorizado, MWM. No setembro, turbinado na Vesa Renault. Tem quids em dois mil e vinte e cinco completo, por apenas cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais, com taxa zero em vinte e quatro meses. É o melhor preço do Brasil. Setembro, turbinado de ofertas na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E atenção, pescadores, venham participar do décimo quarto Topego, o torneio de pesca esportiva de Goiânia. O campeão ganha um automóvel polo zero quilômetro. O segundo colocado leva um conjunto com carreta, barco e motor de popa. O terceiro vai ganhar uma motocicleta zerinha. Informações pelo Instagram, arroba Lago Verde. Traz o seu convidado aí, André. O Tony, em nome do Eurodísio, Eurodísio, tecnologia a seu serviço. Vamos trazer uma resposta do técnico Wagner Mancini no pós-jogo ontem, lá no Couto Pereira. Rapaz, que belo público ontem no Couto Pereira, Tony. O Mancini colocando que o jogo acabou tendo um resultado amargo para o Goiás. Não tenha dúvida que a gente sai com um gosto amargo, né? Porque no último lance do jogo a gente teve a possibilidade, fizemos o gol. E aí teve o lance do VAR, onde foi anulado. Eu tentei ver agora no vestiário. O lance realmente toca na mão do Gava. Só que dá a impressão que pega na barriga antes. Então, por isso, é óbvio que há uma revolta muito grande. Porque se tocou na barriga primeiro, o gol deveria ser validado. Se realmente a bola tocou só no braço, aí a gente entende. Nós não temos como fazer a avaliação. Foi visto no celular. É sempre difícil, quando você tem que tomar uma decisão, vir aqui falar alguma coisa com certeza. O jogo foi um jogo bom, onde duas equipes jogaram futebol, tentaram o gol desde o início da partida. Houve um equilíbrio muito grande no primeiro tempo. Boas chances de ambos os lados. Na segunda etapa houve uma troca dentro da partida. A gente iniciou melhor o segundo tempo. Aí depois o coxa acabou melhorando na partida. E daí houve um equilíbrio. E no final do jogo, quando o Coritiba nos pressionava, a gente sai no contra-atata e acaba fazendo o gol, que infelizmente foi anulado. Mas acho que foi um bom jogo. O público que veio aqui e a turma que assistiu na televisão também viu um bom jogo, um bom espetáculo. É, aí o Mancini colocando que foi um bom espetáculo ontem à noite lá no Couto Pereira, esse jogo do Goiás contra a equipe do Coxa. Então o Tony Verdão voltará a jogar daqui a oito dias, segunda-feira. Estádio Aile Pinheiro vai encarar a equipe do Santos do Peixe. Informando a nossa Centervisos, que agora em setembro está fazendo aniversário, completando 21 anos e no nível da Centervisos tem entrega grátis para a Goiânia. E a parecida de Goiânia, Voz de Ouro. Tá legal, valeu grande, André Rodrigues. Está aí até o Neiladeira. Olha aí.